Olá pessoal, e antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui e também algo muito importante para receber todos os vídeos e todas as atualizações semanais aqui da garagem, ativar o sininho. O YouTube entrega 10% só do nosso material, então é importante que você, além de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma matéria aqui da garagem. A Honda tem uma grande tradição esportiva aqui no Brasil também. Hoje aqui na garagem nós reunimos dois momentos diferentes da marca para falar sobre isso. De um lado, o Civic VTI, o lendário motor de 160 cavalos que vai até os 8.500 rpm. E do outro, a nova geração, o Downsizing, novo Civic SI, que traz o motor de 1,5 litro turbo com 208 cavalos. E do outro, a nova geração, o que vai ser mais importante para falar sobre isso. E do outro, a nova geração, o que vai ser mais importante para falar sobre isso. E do outro, a nova geração, o que vai ser mais importante para falar sobre isso. E do outro, a nova geração, o que vai ser mais importante para falar sobre isso. A matéria é justamente falar aí da evolução da Honda, dos esportivos Honda, que são carros que têm uma fama muito grande. Então a gente vai falar do aspirado. O VTI é um carro lendário, como eu coloquei no Instagram. É um carro icônico da Honda. 7.600 a rotação do manual, mas a gente sabe que ele vai até 8.500. É um carro fantástico, esse carro está novíssimo também. Olha o detalhe aqui do design, ele é um hatch, muito bem acertado visualmente. O que é legal desse carro, dá uma olhada no jogo de rodas. Como eu falei, esse exemplar está muito novo, muito conservado. Detalhe aqui do VTEC. É, esse carro deu fama para o VTEC. Aqui nós temos aqui atrás o porta-malas com aquela abertura, né? Essa parte abre e levanta o vidro também para facilitar o acesso às bagagens. Aqui é a sigla mágica do Civic VTI. E como eu falei, esse carro é legal. Dá uma olhada no teto solar, tudo muito na medida, né? O detalhe da maçaneta também. O que é legal desse carro também, olhando aqui, dá uma olhada nos bancos, com os assentos vazados, né? E o painel. Painel conservador, mas enfim, a ideia do carro é essa também. Olha o detalhe aqui, velocímetro até 220. Olha ali o detalhe do Contagiros, 8.000. Gira muito esse carro, realmente é um negócio incrível. Olha, esse carro, como eu falei, está muito novo. Toca fitas à ronda. Tinha o câmbio manual de 5 velocidades. Capricho aí do proprietário muito grande. A gente já fez algumas matérias com ele. E essa evolução aí, 20 anos depois, a gente chega na era turbo, né? Na era do downsizing. A gente já andou nesse carro, já fez matéria com o Civic SI. E já andamos no SI da geração anterior, que era aquele SI com aspirado de 206 cavalos. O que é legal desse carro é que ele é importado. Ele tem uma carroceria exclusiva aqui no Brasil. Tanto que andando com ele esses dias, você nota uma tensão fora do comum. E um dos detalhes legais aqui é a dianteira. Ele tem muitas diferenças para o Civic que a gente está acostumado a ver. Faróis full LED. O para-choque tem um desenho mais bojudo, mais musculoso, né? Rodas de 18 polegadas. Essas rodas, o acerto de altura desse carro é bem mais interessante do que o da geração anterior. A linha de cintura dele é bonita também. Ele ficou com uma carroceria bonita. Aerofólio que é funcional também, não é só estético. E aqui, Civic SI. Esse carro tem 208 cavalos. Vamos falar nas impressões. Olha o detalhe aqui do escape central com os dois abafadores, né? Chave presencial. Aqui, banco esportivo. Esse banco é muito bom quando você está dando umas aceleradas por aí. Uma coisa que eu acho que falta nesse carro, ele poderia ter aquele suporte. Como alguns esportivos têm, né? Para o cinto de segurança, para ele não ficar batendo. E também, para facilitar você pegar, já que ele é um carro que tem aí duas portas, né? Dá partida. Cambio manual, pisa no freio. Botei o banco mais longe aqui, por conta de gravar, né? Mas olha o detalhe. Nós temos um painel. Vou fechar aqui para facilitar. Nós temos no painel umas luzes que eu vou mostrar novamente. Vou ligar. Presta atenção ali. Essas luzes que elas mostram o momento ideal, onde o motor está rendendo mais para você fazer a troca de marcha. Quando chega no último LED vermelho ali, na última luz vermelha, está vendo? Você pode mudar a marcha com o rendimento máximo do carro, né? Bom, volante multifuncional, a gente já conhece do Civic. Tela de 7 polegadas, ar-condicionado Dual Zone e o câmbio manual de 6 velocidades. A sexta, inclusive, na estrada, você pode usar como overdrive. O carro fica muito econômico. Brake Hold e também o acelerador aqui, o freio eletrônico, melhor dizendo. E aqui o botão Sport para dar uma apimentadinha a mais aí nos 208 cavalos. E aqui o botão Sport para dar uma apimentadinha a mais aí. Cara, o Civic VTi, eu andei em um em 2014. Ele foi um dos carros que eu achei mais legais para fazer ponto-ataco. Os pedais são próximos, ele é bem acertadinho, o câmbio é justo. Ele é um dos carros esportivos mais legais da década de 90, na minha opinião, porque ele consegue juntar duas coisas que às vezes não se encontram em carro esportivo. que é um carro que é legal de andar, são 160 cavalos, é um puta de um desempenho. A rotação vai lá em cima, né? E com a durabilidade da Honda, né? O proprietário mesmo confirmou, né? O carro tem um acerto, um carro bem cuidado como esse, que não é fácil achar um VTi como esse. Mas é um carro que tem uma estrutura legal e a manutenção é um carro muito sólido, né? Então isso é fantástico, né? Você conseguir reunir essas duas coisas num carro só. Vocês viram que mudou, né? Vocês viram que acima dos 4,5 ele muda de estágio, ele abre aí um segundo estágio, né? Do VTiC e a gente vê essa maravilha, aliás, não só vê, né? Como ouve, né? Houve essa maravilha girando, girando muito. Oficialmente, 7.600 RPM, mas como a gente sabe, ele chega nos 8, 8.500. Inclusive, ele chega fácil, né? Nos 8.000. Você vê aqui, depois dos 4.500 que abre esse segundo estágio do VTiC, ele já sobe de giro, já muda o som, né? É que esse carro está tudo original. A gente não consegue notar isso, talvez, no áudio, mas externamente é muito legal. Isso que faz. Eu acho o VTi um dos carros mais legais, como eu falei, dos anos 90. Ele tem um conjunto muito bom. Essa carro seria a hatch, fez sucesso, uma das gerações da Honda aí que fez bastante sucesso. E é um carro que ele até, ele parece meio que um slipper, muitas vezes, porque ele é um carro discreto, né? E daí você olha, pô, esse rondinha com essas rodas, principalmente, o que a gente fez em 2014, ele não tinha essas rodas esportivas que eu acho lindas. Mas, se olha o carro com esse conjunto, né? Você fala, pô, o carro é bonitinho, tá um Honda dos anos 90. Mas, quando você bota para andar do lado, você vai ver como ele vai subindo de giro e é uma delícia e não acaba nunca. Realmente, cara, um dos carros mais legais, assim, que eu já guiei, falando isso pela terceira vez, ó. Ó, ele faz um barulhinho de mudar de fase, né, digamos, né? Que é bem legal e é do VTEC. O VTEC é um motor que, ele, logicamente, foi passando de gerações aí na Honda, né? Mas é um motor que, para quem é entusiasta, é o motor. Tanto vocês veem que o SI, a gente vai andar agora no SI Turbo, que é outra geração, uma outra ideia do downsizing. Mas, a gente vê que o GTI, o SI mesmo, com o VTEC, o quatro portas, é um carro que aguenta muita preparação. Claro, com as devidas modificações internas, né? Tudo forjado e tudo mais. Mas, é um carro que tem uma estrutura legal. E esse VTEC, desse jeito original, é um carro que eu tranquilamente teria, porque eu acho ele um carro extremamente bem acertado. Realmente, a Honda está de parabéns por fazer um carro que realmente é especial e tem muita história para contar. Agora, a gente vai andar na esportividade moderna da Honda, que é o Civic SI Downsizing Turbo e já outra história. Vamos lá! A gente vai andar na esportiva. A gente vai andar na esportiva. pula aí de pouco mais de 20 anos, aliás, quase 30 anos o tempo, né? Para falar da nova geração de esportivos da Honda a bordo do novo Civic SI. Uma coisa legal para falar desse carro, eu já testei esse mesmo carro, a questão de dois anos atrás, na verdade não faz dois anos, faz um ano e meio mais ou menos. Na ocasião, inclusive, eu viajei com ele, fui até o Velocitar num evento, e nós conseguimos uma média de 14,6 km por litro, né? Uma média muito boa, realmente. Então, assim, isso é uma coisa bem de downsizing, bem de turbo, uma diferença, né? Na ideia de consumo, você ter um carro esportivo e que tem um desempenho muito bom com eficiência energética. Essa questão do turbo, ela trouxe isso, né? Para os carros esportivos, isso que eu acho legal. O SI chegou aqui no Brasil ainda, naquela geração quatro portas. Eu falei há pouco, ele é um carro adorado pelos fãs também. Um carro que tem o VTEC muito preparado. Depois passou por aquela fase aspirada. E agora a fase turbo, é. Deu para explicar isso rapidamente? Mas o que eu ia falar, basicamente, ele tem umas luzes espia aqui no painel, que eu falei há pouco. E ele te mostra, quando ele chega no limite de giro do motor, ele acende a luz aqui do painel. Então, ele acende a luz aqui em cima, né? Então, ele vai te mostrando algo progressivo. Vai acendendo as luzes, quando chega lá na última vermelha, é o ponto ideal, onde você tem o torque e a potência. O melhor ponto de torque e potência do motor, você tem ali. Então, o ideal é você fazer a troca ali para não perder também, né? Você ficar só esticando, tudo que acaba perdendo uma faixa de torque do motor, que é importante. E também, esse carro, ele tem uma outra coisa que eu acho muito eficiente. Esse sistema, eu acabei não falando na pré-estação lá fora, o sistema que você dá certo, ele tem uma câmera ali no retrovisor. É muito bom isso aí, quando você vai, por exemplo, dirigindo uma marginal aqui em São Paulo, e tem motociclista, né, que anda no corredor. Então, você consegue ter uma visão muito boa disso. Mas, eu acho que uma das grandes vantagens dessa geração, aquela de 206 cavalos, vocês lembram? Um carro que eu gostei também, um aspirado, um motor de 2,4 litros, um motor maior, mas um motor que rendia bem também. Mas, eu acho que o turbo, com o turbo, o SI acabou ganhando em agilidade, né? 2,100, mais ou menos, a turbina já está cheia. Eu voltei aqui a marcha para esticar, estou em 3 mil giros já. Mas, na verdade, ele é um carro que tem uma retomada muito boa. Por exemplo, às vezes você está andando na marginal em quarta marcha ou em quinta marcha, né? E você acelera, como ele enche com 2,100, então, realmente, você consegue ter um torque disponível já, e um desempenho disponível em rotação baixa, é uma característica do downsize. Pelote, a mesma mecânica do Civic Touring, da HR-V Touring, a mesma mecânica, só que lá ele tem 173 cavalos e aqui tem 208. Eu acredito até que tem alguns, eu até estou pesquisando isso para ver se eu acho, o Civic Touring já com algumas mudanças para poder aí entregar mais potência. Tenho certeza que já tem carro mexido nesse ponto. Aqui na nossa frente temos um GTI, o inimigo número 1 do Civic SI. É só ele ver o Civic SI e já dá uma acelerada. Brincadeiras à parte, o que é legal desse carro é que essa geração nova do SI é um carro que tem um desempenho muito bom, tem eficiência energética, tem um estilo. O outro SI, ele parecia meio alto, esse aqui está mais bem acertado. Uma outra coisa também que eu falei desse carro, ele, apesar de ter rodas de 18 polegadas, ele é um carro confortável para andar. Então você pode ter um de daily driver? Pode. Mas a gente sabe que com esse transo que tem nas grandes cidades, você acaba querendo comprar um carro com câmbio automático. Porém, ele é um dos últimos dos moicanos a ter câmbio manual esportivo, câmbio manual do Brasil, Civic SI, Sandero RS e o Peugeot 208 GT, que é um carro legal também, mas tem uma suspensão que não é esportiva. Esse carro tem suspensão esportiva, tem um acerto legal e é um carro que, pelo valor, ele não é barato, mas é um carro que tem um toque de exclusividade muito interessante. É isso aí, cada um faz as suas escolhas. O VT é um carro que eu adoro, gostei muito desse SI, segunda vez que eu pego esse carro. Acho que é um carro que tem muita coisa e, realmente, dois momentos a ronda muito legais que a gente quis mostrar na matéria de hoje. Um grande abraço, obrigado pela audiência, vamos acelerando nesse ano 2020. Tchau! 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 Tchau!